Fui interrompida pelo estacionamento da van escolar, então nós estamos em Sorocaba, na Vila Barão Vamos para o vídeo número 3, conversando com a cidadã de Sorocaba, Dona Idalina Dona Idalina, a senhora está esperando o respaldo do poder legislativo composto pelos vereadores da cidade de Sorocaba E do prefeito José Crespo, que é o poder executivo, o que a senhora está esperando? Nós estamos esperando ele vir aqui, dar umas palavras para as pessoas para explicar se nós podemos levantar, se nós não podemos Porque aí pelo menos a gente já é pobre, a gente já não tem, então eles têm... Algum prefeito durante esse tempo que a senhora está vivendo aqui compareceu aqui na comunidade, no bairro? Há muito tempo, o prefeito... aquele autônomo, meu nome dele O anterior, é o Crespo? Isso, isso Eu quero saber se ele compareceu aqui antes das eleições ou depois das eleições? Antes da eleição E os vereadores compareceram aqui antes ou depois? Só o Vitão, o Cachorrão Antes das eleições? Antes da eleição Só o Vitão que compareceu depois das eleições? Depois da eleição eles não compareceram mais Eles não compareceram mais, né? E o que a senhora tem a dizer? Manda um recado para os vereadores Não, para eles compareceram aqui, aqui é conhecida só o tempo da eleição, depois da eleição ninguém é conhecido Esse é um problema nacional, eu acho que até mundial, né? Depois das eleições, que uns ficam submetidos à autorização, à aprovação dos projetos pelos outros e aí eles teriam que se reunir para fazer uma visita aqui Não é isso? Graças a Deus, não tô 사랑ERS Graças a Deus, não, não Graças a Deus, é um barril muito bom Descer com uma chuva forte, né, de grande volume, tô errada? A gente vê várias pessoas levantando, mas eu, com mais de 10 anos que tô aqui, tenho medo de levantar e na hora... Aqui não tem escritura, né? Escritura não tem. Não existe escritura de nenhum imóvel, nem esses imóveis de outro lado. Esse aqui tem. Vai em cima tem. Não foi porque aqui é considerada... Aqui é considerada área de risco, não é? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E pra onde vocês forem, se resolver tirar todos vocês daqui? Já tem alguma ideia? Não. Tem condição de pagar aluguel? Não tem. Não tem. Aluguel não. Pois é. Não tem não. É isso, gente. Saí, eu vou virar um pouquinho pra mim, pra poder falar com vocês. Não sei nem como é que vai sair essa filmagem, que eu que tô falando e filmando. Você tá me vendo na tela? Sim. Tá me vendo? Então, aqui ó, eu tô vendendo picolé, ó. Eu tô desempregada. É difícil a gente conseguir o emprego e parar, porque é ativista. Então, ativista que luta pelos direitos humanos. A gente não luta só pro bandido, não. Tá certo. A gente luta pelo povão, pelo povo pobre, né? Cujas necessidades eles procuram esconder e guardar. Não tô dizendo que isso é o caso de Sorocaba. Mas eu tô dizendo que normalmente é o que acontece, né? Então, a gente vai e mostra. É o que eu tô fazendo agora. Eu tô mostrando. Vou continuar mostrando. Para São Paulo, para o Brasil, para o mundo todo. Um abraço e que Deus abençoe. Olha, eu admiro muito os vereadores de Sorocaba. Eu admiro muito o prefeito de Sorocaba. Essa confusão de inquérito, de investigação, tem que parar, porque senão nem os vereadores e nem o prefeito vão conseguir exercer o mandato político deles. Vai acabar os quatro anos de mandato e eles não vão ter conseguido fazer nada, quase nada. Isso aqui tem que ser verificado, que isso aqui é risco de ir dar. Sem brincadeira, não precisa de tão grande volume de chuva para essa terra descer abaixo e cobrir essas casas que estão aqui, que é o que eles têm na vida deles. Fica aí, que Deus abençoe, meu abraço. Muito obrigada, senhora, pela boa vontade. E que Deus abençoe.